Faz-me um pequeno. Porquê não gostas de Anselmo? Ai, não queres música. Por isso é que eu te disse a ti, eu disse-te a ti vais descansar para o quarto. Estás muito melhor que aqui. Queres ver? Amanhã vai estar igual. Porque aqui a menina da meteorologia já disse que veio para ficar. Que eu sou. Eu não me lembro da música da Pequena Sereia. E há tantas, mas espera que a gente chegue lá. Não, aquelas. Aquela canta sozinha. Aquela canta sozinha. Aqui no mar. Aqui no mar. Você viu a Pequena Sereia? Lembras-te de Zonauzico? Não lembras-te? Era uma série. Zonauzico. A gente só ouvi séries. O que eu gostava mais é aquela que ela está a cantar cá em baixo. E com do mar. Sim, mas é uma que ela canta. É isso? Conhece? Ah! Hoje tem! Hoje com certeza! Não tem pé! Não tem pé! Não tem que passar a chita! 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 A esperança! Eu vou abrir nós. Obrigado!